Olá, confira os destaques desta edição. Personalidades receberam título de cidadão blumenauense emérito em sessão solene na Câmara Municipal. Câmara aprova projetos de lei que regulamenta documentos necessários para o corte de árvores junto a FAEMA. Missa da terceira idade é marcada com homenagens aos pais. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisa 18 projetos de lei e um veto total. Quarta-feira, 12 de agosto de 2015, o TVL Notícias está no ar. O vereador Robinho do PSD apresentou dois projetos de lei durante a sessão ordinária de ontem à tarde. Um deles cria o dia do árbitro esportivo em blumenau. A outra proposta determina a fixação de avisos de segurança para os usuários nas escadas rolantes dos estabelecimentos comerciais. Os dois projetos de lei seguem agora para a análise das comissões permanentes da Câmara. CCJ dá parecer favorável a projeto de lei que proíbe comercialização de produtos feitos a partir de fígado de pato e ganso. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou 19 proposições na reunião desta terça-feira. A CCJ deu parecer favorável ao veto total do projeto de lei que limita o valor cobrado pela segunda via do cartão SIGA ao valor da passagem de ônibus. Além do projeto que autoriza o poder público a conceder o uso de espaço em locais de grande circulação para a instalação de aparelhos de áudio e vídeo à iniciativa privada. Além do projeto que proíbe a fabricação e comercialização de foie gras no município. Projeto interessante da vereadora Evelyn, que sempre quando substitui alguém aqui na Câmara da bancada do Partido dos Trabalhadores apresenta projetos interessantes. É um projeto que proíbe a venda de patê de ganso e pato na cidade de Blumenau, porque os fabricantes desse produto acabam forçando o animal, o ganso ou o pato, a comer em excesso. Muitos animais, inclusive, acabam morrendo porque acabam se engasgando com o alimento e o sofrimento dos animais é muito grande. Então, é um meio que Blumenau vai contribuir aprovando esse projeto de lei para que esse comércio e esse sofrimento desses animais acabem. Três projetos de lei receberam parecer contrário e foram encaminhados ao arquivo. As demais propostas seguem para análise jurídica da casa. Entre as proposições rejeitadas pela CCJ, está um projeto que determina a divulgação no site oficial de lista de obras de competência do município. Nós pedimos para o autor, o vereador Vanderlei, encaminhar através de requerimento e indicação para o executivo, para com os trabalhos que também podem ser feitos e acompanhados pelos senhores vereadores, e algumas obras que ainda não constam dentro da transparência da Prefeitura Municipal de Blumenau. Então, por ser um projeto inconstitucional e o parecer jurídico, nós acompanhamos o parecer no sentido de que o vereador possa encaminhar isso através de uma indicação diante do projeto e terá desse vereador todo o apoio necessário. O empresário Emil Chartouni Neto foi eleito ontem o novo presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e região. A eleição, que teve chapa única, aconteceu ontem na sede do sindicato. Emil assume o lugar de Richard Stenhausen e o mandato da nova diretoria é de dois anos. Câmara entrega títulos honoríficos de cidadão blumenauense e emérito. Foi uma noite de homenagens, lembranças e agradecimentos para quatro personalidades que ajudaram e continuam construindo a história de Blumenau. Atendendo proposição do vereador Fábio Fiedler, o professor Celso Mário Ziff, ex-diretor da Universidade Regional de Blumenau, recebeu o título de cidadão blumenauense. É uma homenagem muito significativa, porque a gente se dedica à comunidade, como eu, algumas atividades e receber um reconhecimento desse é extremamente gratificante. Ser blumenauense é ser alguém na vida e eu considero isso muito. Outro homenageado, atendendo a indicação do vereador Marco Antônio Vanhovski, foi o professor empresário e cônsul honorário da Itália em Blumenau, José Campestrine. E eu fiz o meu trabalho sempre, totalmente, filantropicamente e voluntariamente, atendendo italianos como professor. Eu sempre fui um professor universitário trazendo diferenciais e dentro da vida empresarial, particularmente, nas minhas empresas junto com a Odete, nós sempre tivemos a inovação como primeira nota da música. E por isso, estando em Blumenau, percebi que consegui dar para Blumenau algum brilho a mais, também com o meu trabalho. E eu me alinho com a cidade e digo para Blumenau, muito obrigado, cidade e jardim. Estou às suas ordens. Atendendo proposição do vereador Fábio Fiedler, também recebeu o título de cidadão emérita, a professora e ex-vereadora Yara Leif. Sempre é bom ser lembrada. A gente passou por uma história importante dentro da cidade de Blumenau, tanto na educação como em outras partes, junto à comunidade. Me surpreendeu, mas foi para mim uma homenagem muito justa e fiquei muito deslongeada com isso. Através da indicação do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, o sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, Vitor Dunc, em filho, recebeu o título de cidadão blumenauense. Significa que por 24 anos prestei serviço a toda a sociedade e comunidade. E depois de seis anos e seis meses prestei serviço à Polícia Ambiental. E sempre tive êxito. Eu levei vários elogios dos comandos, que muitos comandos sempre me apoiavam nas decisões. Também o vice-governador Marcos Henrique Bisla, namorei também, criei minha família com o governador e vice-governador. E estou hoje sendo homenageado, né, pelos todos os procedimentos que eu tomei, né, corretos. E sempre fazendo parte da segurança, né, do nosso povo. No final, o presidente da sessão, vereador Marco Antônio Ivan Roski, em nome do Poder Legislativo, agradeceu a todos. E adiantou que haverá novos homenageados com título de cidadão blumenauense emérito pela Câmara de Blumenau ainda este ano. Todos os homenageados são merecedores, são pessoas que contribuem, contribuir, irão contribuir ainda com a nossa comunidade blumenauense. A Câmara se enche de orgulho e fica muito feliz cada vez que pode homenagear, principalmente em vida, personalidades da nossa cidade. Portanto, mais uma vez, tivemos este evento, que para mim foi muito bacana, porque pude homenagear uma pessoa que eu gosto muito, o Zeca Campestrene. E todos os demais que aqui tiveram hoje a honraria de serem considerados cidadãos blumenauenses ou o título de cidadão emérito. E você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Câmara aprova projetos de lei que regulamenta documentos necessários para o corte de árvores junto à FAEMA. Missa da terceira idade é marcada com homenagens aos pais. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Arquiteto Sol, TVL Notícias, volta já. A CIDADE NO BRASIL Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. As irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo estiveram ontem aqui na Câmara para convidar a comunidade para o café colonial beneficente no final de semana. O evento vai ser no próximo sábado no Salão Porta Aberta da Catedral a partir das duas e meia da tarde. As irmãs lembraram que os recursos arrecadados vão auxiliar nas obras de evangelização, além da construção de um orfanato na cidade de Pomerote. O presidente da Câmara participa de celebração em homenagem ao Dia dos Pais. A missa da terceira idade, celebrada nesta terça-feira na Catedral São Paulo Apóstolo, foi marcada pela homenagem ao Dia dos Pais. É um pouco tirar eles de casa, né? Que às vezes vivem a depressão, a dependência, assim, de tristezas e tudo mais. E dando oportunidade para que na comunidade eles participem de um encontro da terceira idade, promovido assim através de uma celebração da missa e da qual depois tem um belíssimo e gostoso café, que é preparado assim com muito carinho aqui na nossa Catedral. Com o Coral Pró-Família, a gente quer homenagear os pais, por ser domingo passado o domingo dos pais. E muitos deles, que são avós e estão na terceira idade, também são pais de muitos filhos e avós também. É uma forma de trazer aos seus corações uma palavra de ânimo, de carinho, de amor e de muita fé. Fé que não falta aos fiéis, que têm o hábito de participar das celebrações na Catedral, em especial nas missas rezadas pelo Padre João Bachmann. Se a gente não reza, não consegue nada. E até porque é preciso, né, Terezinha? É preciso, é preciso. Eu acho que quem não reza não é bom. A gente tem que ter fé. Venho com frequência. Toda vez que der, que eu posso vir, eu estou aqui. E é muito bom o balhão que ele faz aí também, a domingueira, tudo, para o pessoal idoso e tudo, né. Muito legal mesmo, bacana mesmo. Eu resolvi vir hoje à missa da terceira idade porque é a missa para o dia dos pais. E como eu não tenho mais marido e não tenho mais pai, eu resolvi vir à missa hoje, que é em homenagem a eles. A Fundação Pró-Família organizou uma série de eventos para marcar a passagem do Dia dos Pais. As comemorações foram concluídas na Catedral com a tradicional missa da terceira idade. O idoso agradece o pai que teve, né, e os netos estão homenageando também seus avós. É uma questão que passa de geração em geração, é essa questão da importância da família, da mãe, do pai, né. E por isso, esse momento de estar agradecendo a Deus pela família e pelos nossos pais, pelos nossos avós. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrandt, participou da celebração. Destacou o papel do pai e a importância da espiritualidade na vida da família. Através da celebração da palavra de Deus, daquilo que nos estimula a viver e da fé, estimular também a paternidade e homenagear os pais. E aproveitando a missa da terceira idade que acontece aqui periodicamente, também trazer a vivência da fé, da espiritualidade. E dentro disso, mostrar para cada um dos nossos cidadãos e daqueles que aqui participam, como é bom e importante o fortalecimento da família, o fortalecimento dos laços familiares e o pai tem, inclusive dentro da igreja, dentro da palavra de Deus e dentro da família, um papel extremamente importante na condição dos seus filhos e no direcionamento deles para a vida, para a profissão e para a vida em sociedade. Foi aberta ontem a exposição cultural do Salão Nobre da Câmara, intitulada de Integração da Arte. A mostra tem seis esculturas do artista Romeu Morskors e onze telas da artista Renita Weber. O curador é Ivo Hadlich, que usou a tribuna da Câmara ontem para destacar a importância deste espaço cedido pelo Legislativo. A exposição é aberta ao público e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, da 1h às 6h da tarde, até o próximo dia 26 de agosto. Bom, e agora você acompanha os destaques da sessão ordinária. Além das falas das irmãs da Igreja Católica e da abertura da exposição no Salão Nobre da Câmara, a sessão ordinária desta terça-feira teve diversos assuntos tratados pelos vereadores. Marcos da Rosa do DEM elogiou as aulas de português dadas aos haitianos, além de comentar a visita que fez na escola Henrique Alfart. É uma escola que está muito bem cuidada, mas eles precisam de algumas questões serem atendidos em algumas situações, principalmente na área de segurança. Precisam de uma cerca, precisam de um portão, precisam, quem sabe, de um sistema de vigilância eletrônica sobre os haitianos. E através da assistência social aqui do município, está dando uma acolhida especial aos haitianos, que estão aqui, já chegam, já começam a trabalhar, mas estão com dificuldade na comunicação, porque poucos deles conhecem a língua portuguesa, conseguem se comunicar pela língua portuguesa. Então, o Poder Público notou essa dificuldade e está dando aula de português gratuitamente aqui em Blumenau. A situação do transporte coletivo em Blumenau foi comentada por diversos parlamentares, entre eles Beto Tribés, do PMDB, e Adriano Pereira, do PT. O petista ainda destacou outras atividades na comunidade e cobrou ações da Prefeitura. Já o vereador Beto também falou de outros temas, como o pedágio da Rede Feminina e a filiação do vice-prefeito ao PMDB. E o PMDB precisa de líderes, como o Juvinino, e com certeza o PMDB vai ser o caminho para que o Juvinino realmente alcance novas vitórias. Outra satisfação que eu tive, no sábado participei do pedágio em favor da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e me senti realmente muito honrado em estar participando ali. E o terceiro assunto que eu levantei na tribuna foi que, quanto à greve dos funcionários da empresa Nossa Senhora da Glória. Eu penso que o Poder Executivo Bunaense deu sua contribuição, as empresas deveriam se esforçar um pouco mais para conseguir realmente superar esse momento, já que o cidadão trabalhador, o aluno, não deve de ficar sem o transporte coletivo. A gente chamou a atenção à responsabilidade do prefeito, do CETERB, inclusive já apontada pelo próprio Ministério Público, que tem a função de resolver essa situação realmente, onde a comunidade de Blumené e os usuários de transporte público estão sendo penalizados, e também na oportunidade de hoje falamos sobre outro problema sério, que é a questão de Blumenau não ter feito o dever de casa ainda com relação ao plano municipal relacionado à política nacional dos resíduos sólidos, o que pode complicar mais adiante, inclusive com a questão de não vir mais repasses para obras de saneamento. O vereador César Sim, do PP, líder do governo na Câmara, usou a tribuna durante a sessão para solicitar melhorias na rede de energia elétrica em Blumenau. Nós vamos trazer para a Câmara de Vereadores essa discussão, no sentido de buscar alternativas. Quais as alternativas? Aquela igual à Rua 15, que está com a fiação subterrânea. Então o slogan vai ser, arranque os postos e enterre a fiação, para que nós possamos ter uma cidade mais bonita, mais aconchegante, mais atrativa e mais segura, porque as notícias estão aí. São acidentes em cima de acidentes nos postos, porque estão mal situados, mal instalados. Nós temos postos fincados nos passeios, impedindo a mobilidade urbana, impedindo o transjunto e impedindo principalmente a passagem dos cadeirantes. Nas votações, a Câmara aprovou o projeto de lei que trata do requerimento para o corte de árvores junto à FAEMA, de autoria do vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade. O projeto especifica documentos que são necessários para que o morador faça o pedido de corte de árvores na FAEMA. A matéria segue agora para a redação final. TVL mostra novamente a sessão de ontem na íntegra, no sábado, a uma e meia da tarde. Lá no site da Câmara, você pode encontrar todas as falas dos vereadores na tribuna. E uma boa notícia para a Casa São Simeão, que atende idosos em Blumenau desde 1954. A instituição buscava, há mais de três anos já, o certificado de filantropia e agora conseguiu. Na próxima sexta-tarde, a Casa vai fazer um evento para anunciar a novidade, que deve auxiliar nas contas da entidade. Foram definidos os valores cobrados pelos estacionamentos nos arredores do Parque Vila Germânica durante a Oktoberfest deste ano. R$ 20,00 nos dias de semana e R$ 25,00 finais de semana, sextas, véspera do feriado e no feriado. Ainda sobre a Oktober, na sexta-feira agora, vai terminar o prazo de inscrições para o concurso da Realeza da Festa. Interessadas devem entrar no site da Oktoberfest. A quarta-feira iniciou com bastante nebulosidade em boa parte do Vale do Itajaí, mas ao longo desta quarta-feira, então aqui para Blumenau, a gente espera o mesmo padrão atmosférico que vinha sendo observado nos últimos dias. Ou seja, sol entre variação de nuvens, especialmente no período da tarde, quando a temperatura máxima atinge até os 27 graus aqui para Blumenau. Entre o fim do dia e durante a noite, a nebulosidade aumenta mais uma vez em decorrência dos ventos que sopram aí do quadrante leste e nordeste. Com a previsão do tempo direta do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Você sabia que compete ao presidente da Câmara, além de presidir as sessões ordinárias, também conceder ou negar a palavra aos parlamentares? A regra está no regimento interno da Câmara. Compete ainda ao presidente advertir o orador quanto ao tempo de fala ou se houver algum desvio da questão tratada. Vamos ver agora a imagem do passado, aí você vê a primeira edição do Jornal de Santa Catarina. O primeiro exemplar do Santa chegou às ruas de Blumenau em 11 de setembro de 1971. Com um projeto editorial moderno e competitivo, foi o primeiro jornal no Estado a ser impresso pelo sistema Offset. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Poder Legislativo de Blumenau e lá na internet também você pode ver a TVL. TVL Notícias está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Até lá. Tchau.